A inovação e a criatividade estão na internet, descentralizada e distribuída, e não somente dentro das organizações. O conceito Open Innovation, empresa aberta, são as melhores formas de agregar este valor inovador da internet para os seus negócios. A CPLABS é uma ferramenta concreta à disposição das grandes e pequenas empresas e das administrações públicas, para que estas possam agregar o valor inovador da rede aos seus produtos e iniciativas. Com a CPLABS, tu poderás lançar desafios para que os maiores inovadores do século XXI ajudem a resolver. A CPLABS é uma oportunidade concreta para que a tua organização entre em linha com a capacidade inovadora da internet. Crie um desafio concreto que nós, da CPLABS, ajudaremos a resolver. Crie um desafio concreto com a CPLABS e, Obrigado.